O negócio é o seguinte, Yuri Alberto a partir do dia 30 de junho não será mais jogador do Internacional. Tendo em vista que o nosso centroavante substituto imediato é Wesley Moraes, que não é um jogador definitivo do Inter, é um jogador emprestado do Aston Villa. A nossa terceira opção seria o Cardorini, mas um jovem de 19 anos que quando veio a gente não precisa largar tanta responsabilidade assim em cima dele. Então, tendo em vista que o Inter vai ter que buscar algum centroavante para repor a saída de Yuri Alberto que será iminente. Mas antes eu te peço para ti que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho para o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante e jogar o nosso conteúdo para mais colorados receberem as informações. Então, vamos para o conteúdo. E a situação é o seguinte, galera. O Inter tem já um centroavante no radar. O Capa, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atleta, ele já indicou o nome ao Inter e se chama Danilo Pereira. Quem é Danilo Pereira? Um jogador de 22 anos que atua no Ajax e que saiu bem cedo aqui do Santos, em 2017 ou 2018. Acabou não se profissionalizando aqui no Santos, mas acabou sendo vendido por 2 milhões de euros. Então, chegando lá cedo no Ajax, ele acabou rodando pelo Ajax B e também fez a temporada passada pelo Twente, que é um clube também holandês. Naturalmente, joga também o campeonato holandês e se destacou no Twente. Ele acabou fazendo, se não me engano, 15 gols e deu umas 5 ou 6 assistências, mas retornou ao Ajax e não teve tanto brilho, assim, acabou não sendo muito utilizado pelo clube. Então, o que acontece? O contrato dele vai até o dia 30 de junho, né? Condizendo também com a saída do Euro aberto dia 30 de junho. Então, o que acontece? É o nome que o Inter vai em cima agora, a carga, vai tentar negociar com ele, quem sabe um pré-contrato, quem sabe... Porque o Inter quer assinar um pré-contrato com ele e a ideia é o quê? Ele ficar lá na Holanda, ainda ganhando o dinheiro dele, em euro, e posteriormente ele vem aqui para o Beira Rio em definitivo, daí com um contrato de... Certamente o Inter vai assinar um contrato de 3 a 4 anos com ele. Então, galera, a princípio o nome é esse, Danilo Pereira. Fiquem espertos nesse nome aí, porque possivelmente pode ser um reforço para as próximas temporadas. A situação é a seguinte, se tu chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like aí para ajudar a gente, que logo mais nós estamos chegando com mais conteúdo. Forte abraço e até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.